Olá amigos, tudo bem? Neste vídeo, falaremos do Sistema Sensorial. Se não conhece, então veja aqui, no canal Ciências. O Sistema Sensorial é composto por todas as estruturas do nosso corpo, que estão relacionadas com a percepção das variadas sensações. Ou seja, são responsáveis pelos nossos sentidos, que podem ser o da visão, o da audição, o do olfato, o da gustação e o do tato. As estruturas receptoras, as vias condutoras e os centros nervosos do córtex cerebral também fazem parte desse sistema. Agora, vamos conhecer todos os órgãos e as estruturas desse sistema. E vamos começar pela visão. Os receptores do sentido da visão são os olhos, também chamados de globos oculares. Eles ficam localizados na parte superior da nossa face, dentro das cavidades orbitárias. Cada globo possui três túnicas, ou seja, camadas, que são a esclera, que é a parte branca do nosso olho. Tem a função de sustentar e proteger a parte mais interna do nosso olho. A outra camada é a coroide. Ela é a parte intermediária do globo ocular. Ela é responsável pela nutrição e pela oxigenação do globo. A íris, que tem a parte colorida do olho, possui um orifício central, que é chamado de pupila. Ela é responsável por contrair e dilatar, permitindo maior ou menor penetração de luz no olho. Outra camada é a retina. Ela é a camada mais interna do globo ocular. É constituída de tecido nervoso. E a sua função é captar e formar as imagens dos objetos. Na nossa retina, são encontrados dois tipos de células fotossensíveis, que são os bastonetes, que têm grande sensibilidade à luz e não distinguem as cores. E as outras células são as cones, que têm menos sensibilidade à luz e possuem um pigmento chamado de fotopsinas, que permitem a percepção das cores. O globo ocular ainda apresenta o cristalino, que é uma lente biconvexa, e fica localizada atrás da íris. Tem a função de dar a nitidez e foco para a imagem. O globo apresenta também os humores, ou líquidos ópticos. São dois. O homo aquoso, que preenche a camada da frente do olho, que fica entre a córnea e o cristalino. E o homo vítreo, que preenche a cavidade central do olho, e fica atrás do cristalino. O homo vítreo é que mantém a forma esférica do olho. A formação da imagem acontece quando a luz do meio externo penetra nos olhos, até a retina, formando imagens menores e invertidas dos objetos. A imagem nítida ocorre quando o feixe de luz incide na fóvea centralis. Os impulsos nervosos gerados são conduzidos pelo nervo óptico, até o centro da visão, que fica no córtex cerebral, onde são interpretados e processados, permitindo ao indivíduo enxergar. Agora, vamos conhecer a audição. E os nossos fono-receptores são as orelhas, mais conhecidas como ouvidos. Cada ouvido é dividido em três partes. O ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo compreende o pavilhão auditivo externo, ou meato acústico externo. Ele é uma projeção de pele, em forma de concha, composta por tecido cartilaginoso. E a sua função é captar as ondas sonoras, que penetram no pavilhão auditivo externo. Lá, existem pelos e glândulas, que secretam o cerúmen, que é a famosa cera do ouvido. Eles fazem a função de proteção auditiva. O ouvido externo termina na membrana do tímpano, que transforma as ondas sonoras em vibrações mecânicas. O tímpano separa o ouvido externo do ouvido médio. O ouvido médio é chamado de caixa do tímpano. É uma cavidade do osso temporal, cheia de ar. Lá, encontram-se três ossos, a bigorna, o estribo e o martelo. O ouvido médio é ligado à faringe através das trompas de eustáquio. Essa comunicação permite manter a pressão do ar em equilíbrio, nos dois lados da membrana do tímpano. O ouvido interno, ou labirinto, é uma estrutura muito complexa e formada por uma série de sacos membranosos, cheios de líquidos, chamados de endolinfa. E divide-se em duas partes, a cóclea, ou caracol, e o vestíbulo. Agora, vamos conhecer o olfato. Os seus receptores são os quimiorreceptores. Eles ficam localizados na mucosa olfativa. As moléculas dispersas no ar penetram na cavidade nasal e entram em contato com os pelos olfativos, das células sensoriais, gerando os impulsos nervosos. Lá, elas são transformadas e interpretadas em sensações de odor. Outra estrutura sensorial é a gustação. E os seus receptores também são os quimiorreceptores, que são chamados de corpúsculos gustativos, e ficam localizados no interior das papilas linguais. As papilas linguais são saliências da mucosa e revestem a língua. Elas podem ser de três tipos. As caliciformes, ovaladas, que são as maiores papilas linguais e localizam-se na face superior da língua, e estão dispostas em forma de V. Outras são as papilas fungiformes, com formas parecidas com cogumelos. Distribuem-se por toda a superfície e lateral da língua. Outra papila é a filiforme, que são filamentosas e longas, encontradas em toda a superfície da língua. Os mecanismos da gustação acontecem quando as substâncias dissolvidas na saliva penetram nas papilas gustativas, através dos poros gustativos, sensibilizando os corpúsculos gustativos, assim, gerando os impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos são levados através dos nervos, aos centros nervosos do córtex cerebral, onde são interpretados e transformados em sensações de sabor, que podem ser azedo, o doce, o salgado e o amargo. Agora, vamos conhecer o tato. Ele é um sentido que nos permite perceber as sensações de calor, quente, frio, da dor, da pressão e outras mais. Os receptores táteis podem ser encontrados na pele, nos ossos, nos músculos e até nas vísceras. Os receptores táteis podem ser classificados em encapsulados, como os corpúsculos de Messner, de Krause, o de Ruffini e o de Walter Pacini. O outro receptor tátil é o não encapsulado, representados pelas terminações nervosas livres. Enquanto os corpúsculos de Messner, Krause, de Ruffini ou de Walter Pacini estão relacionados com as sensações de pressão e tato, as terminações nervosas livres são responsáveis pelas sensações de calor, do frio e o da dor. O sistema sensorial é de extrema importância para os seres humanos, pois através desse sistema é que podemos sentir as diversas sensações. E isso acontece após os estímulos serem captados por meio dos receptores e levados ao sistema nervoso central, onde são decifrados e traduzidos nessas sensações. E isso é muito importante diante de diversas situações que acontecem, como por exemplo, em um momento de perigo, de dor, da identificação das substâncias e das diversas emoções. Esse é o sistema sensorial, e esse é mais um vídeo do canal Ciências.